Não tem outro jeito, nós temos que nos mexer. E se a gente não se mexer, a gente vai adoecer, perder nossas forças, engordar, e cada vez mais vamos perdendo, cada vez mais saúde, e perdendo a nossa vitalidade, a nossa tesão pela vida, a nossa libido, a nossa energia. Porque a gente não sabe, muitas vezes, a gente não sabe escolher os nossos alimentos. A gente tem muita dificuldade de escutar o nosso corpo, perceber o que ele precisa. A gente tem que ter mais atento a esse autoconhecimento, porque o nosso corpo é a coisa mais sábia. Nosso corpo mostra como nós estamos, ele mostra aquilo que precisa, mas a gente não sabe. É uma linguagem que a gente não está acostumada a prestar atenção. Legenda Adriana Zanotto